Queridos amigos e irmãos, continuamos hoje a leitura da Carta de Santiago, proclamada como segunda leitura na liturgia dominical de ontem, vigésimo terceiro domingo do tempo comum, na qual Santiago dirige-se àqueles que acolheram a proposta de Jesus e se comprometeram a segui-lo no caminho do amor, da partilha, da doação. Convida-os a não discriminar ou marginalizar qualquer irmão e acolher com especial bondade os pequenos e os pobres. Ouçamos as palavras de Santiago, capítulo 2, versículo de 1 a 5. Meus irmãos, diz Santiago, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo não deve admitir acepção de pessoas. Pode acontecer que na vossa assembleia entre o homem bem vestido e com anéis de ouro e entre também um pobre mal vestido. Talvez olheis para o homem bem vestido e lhes digais, tu senta-te aqui em bom lugar, é o pobre, tu fica aí. De pé. Ou então, senta-te aí abaixo do estrado dos meus pés. Não estareis estabelecendo distinções entre vós, tornando-vos juízes com maus critérios? Escutai, meus irmãos caríssimos, não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Ele prometeu àqueles que o amam? Meus irmãos, Jesus não fez qualquer acepção de pessoas, mas a todos acolheu e a todos amou igualmente, mesmo os pobres e os últimos, os marginalizados, os pecadores, os doentes. Quem aderiu a Jesus Cristo e procura com coerência segui-lo, deve assumir os mesmos valores. Por isso, não pode marginalizar ninguém ou aceitar qualquer sistema que crie discriminação. Depois da afirmação geral, Santiago apresenta exemplos concretos. A comunidade cristã não pode acolher e tratar de forma diferente o rico e o pobre. Aquele que se apresenta bem vestido é aquele que se apresenta mal vestido. Aquele que é conhecido e famoso é aquele que é humilde e passa despercebido. Na comunidade cristã, todos são iguais e dignos de consideração e de respeito, ainda que desempenhem funções diferentes e serviços diversos. Para os seguidores de Jesus, a acepção de pessoas por razões ligadas à riqueza, ao poder, à fama, à posição social, é um esquema perverso. Absolutamente incompatível com a fé em Cristo. Este texto termina com uma pergunta que parece afirmar a preferência de Deus pelos pobres deste mundo, escolhidos para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Ele prometeu àqueles que o amam. Os pobres deste mundo. Os pobres deste mundo são mais do que uma categoria sociológica, uma categoria religiosa. A expressão designa na linguagem bíblica os humildes, os débeis, os pacíficos, aqueles que se apresentam diante de Deus numa atitude de simplicidade, despidos de qualquer atitude de orgulho, de autossuficiência, de preconceitos. São aqueles que, com humildade e disponibilidade, aceitam os dons de Deus e acolhem as suas propostas com alegria e gratidão. Por que é que Deus os prefere? Em primeiro lugar, porque são os que mais necessitam ser libertados e salvos. Em segundo lugar, porque são os mais disponíveis para acolher o dom do reino. Não é que o reino de Deus seja uma opção de classe e que os ricos e poderosos não possam, é, a partida, ter acesso ao reino. Mas os ricos, os poderosos, os instalados, com o coração cheio de orgulho e de autossuficiência, não estão disponíveis para acolher a novidade revolucionária e libertadora do reino. São os pobres, na sua simplicidade e humildade, no seu despojamento, na sua ânsia de libertação, que estão preparados para acolher o dom de Deus que se torna presente em Jesus e no seu projeto. O cristão é, antes de mais nada, alguém que aderiu a Jesus Cristo, vivendo como ele viveu. Ora, Jesus Cristo nunca discriminou nem nunca marginalizou ninguém. Sentou-se à mesa com os desclassificados, acolheu os doentes, estendeu a mão aos leprosos, chamou um publicano para fazer parte do seu grupo, teve gestos de bondade e de misericórdia para com os pecadores, disse que os pobres eram filhos queridos de Deus, Deus amou aqueles que a sociedade religiosa do tempo considerava amaldiçoados e condenados. A comunidade cristã é hoje, no meio do mundo, o rosto de Cristo para os homens. Por isso, não faz sentido qualquer acepção de pessoas na comunidade cristã. Naturalmente, ninguém contesta esta afirmação, mas, na prática, todos são acolhidos na nossa comunidade cristã com respeito e amor. Nós tratamos com a mesma delicadeza e com o mesmo respeito quem é rico e quem é pobre? Quem tem uma posição social relevante e quem a não tem? Quem tem um título universitário e quem é analfabeto? Quem tem um comportamento religiosamente correto e quem tem um estilo de vida que não se combina com a nossa perspectiva? Quem se dá bem com o padre e quem tem uma atitude crítica diante de certas opções dos responsáveis da comunidade? Não esqueçamos. A comunidade cristã é chamada a testemunhar o amor, a bondade, a misericórdia, a tolerância de Cristo para com todos os irmãos, sem exceção. O problema da discriminação e da marginalização das pessoas põe-se também e talvez com maior acuidade nos contatos que estabelecemos fora da comunidade cristã. Encontramos todos os dias, no nosso círculo de relações, no nosso universo profissional, no nosso prédio, talvez até na nossa família, pessoas com quem nós nos identificamos, de quem não gostamos, a quem não entendemos. É difícil, então, acolhê-las, aceitá-las, entender as suas características e as suas falhas, tratá-las com bondade, com compreensão, com tolerância, com amor. No entanto, nós, os seguidores de Jesus, somos testemunhas dos valores do Evangelho, 24 horas por dia, em qualquer espaço e em qualquer ambiente. A fraternidade, o amor, a misericórdia, a tolerância que Cristo nos propõe deve iluminar cada passo da nossa existência e derramar-se sobre aqueles que encontramos em cada instante, mesmo se são de outra raça, se têm outra cultura, se frequentam outros ambientes, se não concordam com nossas ideias, se têm uma forma diferente de encarar a vida. Esta passagem da Carta de Santiago nos revela que Deus prefere os pobres, os humildes, os simples. Isto não quer dizer, contudo, que Deus tenha uma opção de classe e que privilegie uns em detrimento de outros. Deus oferece o seu amor, a sua graça e a sua vida a todos. Contudo, uns acolhem os seus dões e outros não. O que é decisivo na perspectiva de Deus é a disponibilidade para acolher a sua proposta e os seus dões. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.